Olá, meus amores! A gente vai ter a live no domingo sobre Bambasco e Piri, pra gente conversar bastante, mas aqui eu vou comentar sobre o último episódio, que é porque precisa, como sempre, urgentemente, saber trabalhar melhor os últimos episódios, né? Porque, olha, só a ladeira abaixo. A gente já sabia que talvez não tivesse um final feliz, mas o final foi muito, muito fraco. Bom, o que vai acontecer? A gente tem aí, pela história toda, né? Agora só o Doran. O Kenan foi com Deus, né? Voltou só o Doran. Então, nesse episódio, a gente tem a mãe dele, sabendo que é mãe dele biológica, e também o protegendo. Ou seja, a gente já tinha pais adotivos que surrealmente o protegiam, mesmo ele sendo um assassino. Agora ele tem também uma mãe biológica, que, obviamente, por ter descoberto agora, que ele já está com 30 e poucos anos, se desespera e resolve ajudar. Ele sofre o acidente, mas ele consegue fugir do local. A Leila fica desesperada atrás dele, enquanto isso, aquele tio dele, o Sadik, prende o Murat pra fazer com que ele vá lá. E, na verdade, gente, o Doran não se importa com o Murat. Ele tem ali uma psicopatia que ele precisa se vingar das pessoas de qualquer maneira. Bom, o Thaí conversa com a mãe dele, e o final do Thaí com a esposa é até muito feliz, né? Tirando a Leila, coitada, só se deu mal. Mas o Thaí até vai ter ali uma reconciliação com a esposa, vai conversar com a mãe. E aí eu vou entrar num ponto, gente, que eu achei péssimo. A mãe era criminosa, do Thaí e da Leila. Ela estava envolvida nas coisas do pai, tanto que depois aquele careca, que eu esqueço o nome, vai procurá-la. O pai, o Ecrém, era totalmente mafioso, envolvido também com as coisas ruins ali, de tudo que era errado. Não é mencionado mais isso, a Leila não fica sabendo que espécie de caráter tinha o pai dela que mentiu pra ela a vida toda. Bom, a Leila vai até a casa do promotor-chefe, né, do Turum, pra prender o Kenan, e é claro que ela não consegue. Ele consegue se desvencilhar agora utilizando o quê? Os meios da mãe biológica, que consegue colocá-la num carro, consegue escondê-lo, consegue tirar a casa dos pais adotivos. E, pra finalizar, ela ainda iria conseguir fazê-lo fugir do país. Só que ele, tão louco que ele é das ideias, ele tá ali surtado dentro da van que ela tinha pago já o cara pra fugir com ele, ele vai receber uma ligação do Sadiq, do tio dele que queria matá-lo, e ele vai sair dali pra se vingar. Ele não quer saber de fugir, na verdade. A Leila tá arrasadíssima, se ela nem sabe do pai, mas porque quer prender o Kenan e viu também que teve que prender o próprio chefe, né? O chefe tá preso. Aquela mãe, agora mesmo que ela tem direito de se matar, porque tudo deu errado, o filho vai ser morto, né? O marido dela, que sempre protegeu ela por causa da saúde mental dela, agora tá preso. Gente, é só desgraça. E essa pobre dessa Leila, gente, que sofreu essa novela inteira apaixonada por um criminoso, o que eu esperava? Eu esperava que mostrasse um tratamento, esperava que mostrasse, sabe? Ela ali tentando, né, ajudá-lo, ver se tem tratamento, tratando a doença como deve ser tratada. Não. Essa novela esquece no churrasco várias coisas que deveriam ser informadas, não são, pra Leila, bato mais uma vez na tecla da questão do pai que me incomodou demais. Ela não sabe dessa história. Ainda vão meter no último episódio todo mundo feliz. Ou seja, a Nuray, feliz com o Thaír, ela resolve vender umas terras do pai pra poder pagar ali as dívidas. A mãe dela, que sempre foi do lado do mal, termina tudo bem pra ela, solta ali, feliz em casa. E a pobre da promotora, que a novela inteira, 16 episódios, 2 horas e 15. Honestamente, né, e tem uma paixão ali pela profissão dela, ela pede demissão. Ela não vai mais ser promotora, gente. Por quê? Porque traumatizaram a pobre da criatura. O que que eles fazem? Eles fazem com que ela atire no homem que ela ama. Ele podia ter morrido de diversas maneiras, mas não. Tem que ferrar com a cabeça da promotora. Tem que ser uma desgraça atrás de desgraça. O homem fala pra ela, eu te amo muito, eu quero que você me mate. Gente, pelo amor de Deus, que final é esse? Ninguém merece um final desse. Nem randê, nem buraque. A randê se especializou tanto, foi estudar em Nova York pra fazer essa protagonista. Essa série lá da Disney passou pra Fox, e aí a Fox cancela, como sempre, porque uma coisa que eles sabem fazer é cancelar, né? A rainha do cancelamento. Aí me coloca esse buraco, que não tem a menor graça, pra fazer um par com a Yasmin. A Yasmin vai casar e resolve dizer isso pra melhor amiga, que acabou de matar o cara que ela amava, que pediu da emissão do trabalho que ela amava, né? E ela resolve dizer, ai querida, vamos casar. Olha que notícia boa pra você que já tá no fundo do poço, agora se abraçar com a Samara e não sair daí nunca mais. Gente, não tem o menor cabimento. Olha, eu vou falar muito nessa live de domingo, e eu quero ouvir o que vocês acharam desse final, porque não é possível. Essa pobre dessa mãe, aparece aí pra fazer uma ponta, pra ser sofrida, pra descobrir que o cunhado matou, matou não, mandou matar. Parece até a história da Branca de Neve, que o caçador levou pro meio da floresta, ficou com pena, ela foi criada pelos anões. Esse homem aí foi criado por quem? Foi criado pelo promotor, que ainda encobria todas as besteiras que ele fazia. Aí ele pede, ele joga, porque o Doan, ele é tão psicopata, que ele sabe que ele tem ali o poder do que das pessoas gostarem dele. Então ele acaba, perdeu ali o pai e a mãe adotivo, né? Que agora um tá preso, o outro não tem poder nenhum. Ele joga pra mãe rica. E aí as duas estão no momento, vendo algo de foto, porque ela nunca soube o que tinha acontecido com o filho biológico dela. O que que acontece? Ela recebe a ligação dizendo que o cara morreu. O cara morreu? Eu acho que não. Por que que eu acho que não? Porque novela turca é assim. Eles vão deixar a gente ficar pensando, ah, mas vai ter um plot twist. Não, de plot twist desgraceiro, não adianta. Plot twist é aquele em que a Leila também saberia, a Leila sairia do local e encontraria com o Kenan e eles fugiriam e ele se libertaria do Doan. Não esse final que inventaram, gente. Ela tira nele, ele é dado como morto e aí ela está ali na M dizendo pra psicóloga que quer se matar, compra uma passagem pra viajar. Ela tá olhando aquele rio lá, que eu esqueci o nome da Turquia. Passa um homem todo de preto, que obviamente é pra gente pensar que é o Doan, e manda um bilhete desse de post-it deixado cair no pé dela. O bilhete tá dizendo o quê? Que eles nunca vão se separar. Quem é que mandou isso pra ela? O bilhetinho correio do amor. Veio da onde? Do inferno mandado por Doan? Do céu mandado por Kenan? Não, gente. A gente não pode terminar assim. Aí ela olha aquele bilhete, ela dá um sorriso, por quê? Coitada já tá na M. Já tá ali querendo se matar. Comprou uma passagem só de ida, a gente nem sabe pra onde. Ela diz que não vai no casamento da amiga com o melhor amigo do Kenan. Realmente, um momento ali muito triste pra ela. Aí bota essa mulher pra tirar do pobre do homem. Pob não, né? Tudo bem, mas é a hora que ele diz que... Ali eu já não sabia mais se era Kenan ou se era Doan, né, gente? Naquele momento ali da morte, eu falei, não sei, tá matando os dois. Tá indo de arrasta pra cima. Aí uma atuação maravilhosa do buraco. Rande também dando o melhor que ela poderia dar. Mas, o que a gente tem? A gente tem desgraça. Porque não pode ter um final feliz. Não pode ter um plot twist dos dois viajando. Não pode. Eles não sabem trabalhar final. Quando o ator pede pra sair, eles matam. Se a novela tá ruim de audiência, eles mandam pro saco. E quando o casal tá... Teve quase beijo nenhum desses dois. A gente queria ver os dois juntos. Cadê a química? Não sobrou nada. Sobrou aula de nada. Se não tinha química, geografia, não tinha nada na novela perdida. Pra dar uma bússola pra esse roteirista. Olha lá. Aí ele se mata. Ele se mata... Ele, na verdade, faz que vai atirar nela. Pra ela atirar nele. E ela fica chorando aí na beira do rio. Tá parecendo aquele título do livro do Paulo Coelho, As Margens do B da Beira, não sei o que lá. Ela sentei, chorei. Tá aí. Coitada de Rande, que pegou esse papel furado. Ah, gente. Não gostei disso, não. Não gostei desse final. Olha, vocês reclamaram dos outros final... Esse aí... Esse aí tá típico de o quê? De lamentar. Não é possível. Aí ela fica aí com essa cara, né? Obviamente, tá em depressão. Ainda diz que não quer tomar antidepressivo porque dá sono. Mas que quer se matar. Não faz muito sentido. Porque quem quer se matar toma um monte de antidepressivo também. Ela poderia, mas não vou dar ideia pra ela, né? O que que acontece? Ela vai embora. Ela vai embora com a sua malinha. Recebe aquele bilhetinho do amor vindo do além. Pra Nuray, tudo ficou maravilhoso. Olha lá. Ela abraça aquela sogra que era uma víbora que também estava envolvida com crime. Porque eu não esqueci, não. Se esse roteirista perder um episódio, eu não perdi nenhum. O homem lá, o Turan, acho que tá doente na cadeia. Será que vai sobreviver? Não sei. Por que que botaram esse homem tossindo tanto? Pra dizer que ele tá sendo maltratado na cadeia? E aí a nossa amiga com seu gorrinho da paz, que não é da paz, não tem nada, tá aí recebendo seu bilhetinho, termina rindo, e a gente o quê? A gente chorando. Porque não é possível que uma novela tão boa, com potencial tão grande, não soube trabalhar. Uma doença que agora é tão falada, tão demonstrada, e que era importante a gente saber se tem cura. Se há um tratamento, né? Até mostrar ali um psiquiatra, alguém falando. Não, esse aí é o final. Não podemos nos tornar dois estranhos nunca. Não, o que vocês podem fazer é acabar com o psicológico de quem tá assistindo. Ela não quer tomar rivotril, mas a gente tem que tomar rivotril pra assistir uma novela dessa. A gente assiste tanto episódio assim pra terminar desse jeito. A coitada falida, não tem dinheiro, né? Pediu demissão, a família dela tá falida. Quem salvou a casinha lá da mãe do pai dela foi no Urai. Gente, teve que ir no Urai, teve que salvar a casa. Agora tá grávida. Ela deu a volta por cima. Mas a pobre de papel de Rondê ficou como? Ficou triste. Isso aí, gente, isso é praga. Isso é praga do pessoal lá que gosta dela com ex-namorado que roubou praga por esse papel aí. Não é possível não terminar desse jeito? Ah, gente, não dá não. Bom, a gente tem a nossa live que eu disse pra vocês no domingo. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, mas vai ser muito bacana ter vocês no domingo, então, às 15 horas, pra gente conversar sobre esse final. Esperava que fosse triste? Esperava. Sabia que ia ser ruim assim? Não sabia. Achei que fosse um pouco melhor. Afinal de contas, já estava avisado e estava gravado há um tempo. Eles terminaram de gravar essa série no ano passado. Ou seja, os episódios estavam adiantados. Seja por causa de final de ano, seja a pedido dos protagonistas, não sei. Mas já estava gravado. Então, não tem desculpa pra entregar o final às pressas assim, sem a protagonista saber de toda a verdade, com a protagonista sofrida, jogada na BR, na verdade, jogada na TK, porque ela está na Turquia, né? E aqui. É isso. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vamos pra mais um final de novela, mais uma live. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser, faça parte do programa de membros que tem muita coisa bacana por lá. Fui! Tchau, 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 tchau.